Em janeiro de 2021, o motoboy Danilo da Conceição, de 23 anos, foi assassinado na porta do local onde trabalhava, no Conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju. Ele foi surpreendido com a chegada de dois homens em uma moto que já chegaram atirando. Danilo tentou fugir, mas não conseguiu. Depois da morte de Danilo, dois outros trabalhadores, motoboys, em dois anos, também foram assassinados. Também no mesmo bairro, no Bugio. Na época, a polícia não confirmou se os casos tinham ligação. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com o repórter Vinícius Mercenas, que está no fórum Gumercindo Bessa, no julgamento dos suspeitos do crime contra Danilo. Suspeitos estão sendo ouvidos. Mas antes, para que a gente relembre com bastante clareza esse caso, a gente vai assistir a reportagem feita por Douglas Magalhães, que foi exibida no ano passado, após a morte do terceiro motoboy no Bugio. Põe na cena. Em menos de dois anos, três motoboys foram executados a tiros aqui no Bugio. Um conjunto, as Cixató-Briand, aqui na Avenida Poço do Melo. O primeiro deles foi o Dan. O Danilo Conceição de Oliveira foi morto em fevereiro de 2021. O Modus Operandes, o mesmo. Homens mascarados invadiram o local de trabalho e atiraram. Deram vários tiros. Menos de um ano depois, já em 2022, outro motoboy foi executado a tiros. Desta feita, Max Santana de Almeida. Foi em 2022. Ele também foi executado por homens mascarados aqui no Bugio. Para completar, o Davi Carlos foi executado quando estava ali na porta, sentado, juntamente com os colegas, esperando um cliente. Eis que aparece um veículo com homens encapuzados. E eles tinham um objetivo, executar Davi Carlos, que ali estava sentado. Um crime típico de mando, um crime de execução. Agora resta saber a conexão. Se tem conexão, a execução de Dan, o Danilo, do Max e agora do Davi. Somente a polícia poderá afirmar se tem essa conexão, esta ligação entre esses três crimes. Tem um detalhe, é que há cerca de um ano, um malimento foi preso em um desmanche, lá no Coqueiral. E esse homem estava com mandado de prisão, era um dos acusados de ter assassinado o Danilo, no dia 8 de fevereiro de 2021. Danilo foi o primeiro a ser assassinado nessa sequência de morte de motoboys, três no total. Hoje acontece o julgamento do caso dele. Suspeitos, que são os dois que estavam na moto, estão sendo ouvidos neste momento. Na ocasião, ao vivo, Vinícius Mercenas aqui comigo, eles foram presos. Eles estão presos desde aquela época, Vinícius? E conta pra gente, eles foram ouvidos? O que a gente pode adiantar do que está acontecendo no Fórum Gumercindo Bessa? Boa noite. Mariana, boa noite pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Nós já falamos ao vivo aqui diretamente do Fórum Gumercindo Bessa, onde inclusive fomos convidados a nos retirar de dentro do recinto, um espaço onde está acontecendo uma audiência pública, que teoricamente nós deveríamos ter sim acesso, apesar de que a juíza liberou, portanto, a nossa entrada não dentro desse julgamento onde está acontecendo. Mas bom, estamos aqui do lado de fora, do Gumercindo Bessa, para tratar justamente desse caso. Caso esse que aconteceu lá em 2021, e que acabou vitimando, portanto, o Danilo de Conceição, que tinha 23 anos de idade, e que ele estaria, teria sido vítima desses dois homens, que estariam na motocicleta, como a gente acompanhou aí na reportagem do Douglas Magalhães. Um deles desceu do veículo e acabou desferindo alguns tiros de arma de fogo contra o Dan, como a gente conheceu aí. Bom, essa audiência, esse julgamento, melhor dizendo, este júri popular começou hoje logo cedo, por volta das 8 horas da manhã. Ao todo, sete pessoas estão compondo, portanto, esse júri popular, como já faz parte do nosso protocolo. Uma audiência que começou por volta das 8h30, hoje, duas pessoas, dois réus, estão participando desse processo de interrogatório. Há poucos instantes, um deles acabou de ser ouvido pela juíza, promotoria e tudo mais. E também, sete testemunhas também já deram os seus depoimentos. Comigo aqui estão os advogados, né, de defesa e também de acusação. Eu já vou começar logo com o Joseph Barreto, né, que é o advogado, fala pela família do Danilo, para entendermos, o Joseph, como foi esse primeiro dia, qual é o levantamento que você traz até esse momento? Jogamento esse que, inclusive, pode se prorrogar até o dia de amanhã, né? Boa noite para você. Boa noite, boa noite, sociedade sergipana, programa Cidade Alerta, Mariana Sena, como sempre, dando esse espaço. Mais uma vez, estamos aqui, né, tentando fazer justiça. Dessa vez, eu estou do outro lado, do lado da acusação. Como todos sabem, né, eu sou amigo da família Danilo, e a gente tem plena convicção que os dois réus são culpados, né, existe uma vastidade de provas no processo, a gente tem interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, de herbe, né, de localização, de trajeto, e aí os réus foram ouvidos, eu acredito que já há uma convicção de que há uma culpabilidade, mas os debates ocorrerão amanhã, e só amanhã a gente vai ter esse resultado. Aproveito também a oportunidade, Vinícius, para deixar minha solidariedade com o corpo da imprensa, eu entendo que a audiência também é pública, e a imprensa tem que estar lá dentro, e a sociedade tem que saber o que está acontecendo. E é isso, a gente não pode falar muita coisa, porque os debates não iniciaram, não sei qual vai ser a tese da defesa ainda com relação a isso, muito embora a defesa já saiba qual é a tese da acusação. Eu estou como assistente, a minha participação é de acordo com o Ministério Público, e vamos ver o que vai dar amanhã. Agora, muitas pessoas ainda ficam com dúvidas, né, diante das informações que já acabaram repercutindo na imprensa, como todos, se essas duas pessoas, né, que acabaram tendo essa participação no homicídio, elas estavam juntas, eram as pessoas que estavam na motocicleta? Veja, Danilo era uma pessoa benquista na sociedade, Danilo não tinha nenhum algoz, Danilo não tinha nenhum tipo de inimigo, né, as pessoas que tinham a oportunidade, ou a vontade de fazer isso com ele, seriam os ex-companheiros dessas duas pessoas, que é a Raíza e a Tássula, que vou deixar aqui registrado, que sumiram, ninguém sabe onde é que anda, né, a gente não sabe se por medo dos réus, ou para beneficiá-los, né, a Raíza a gente não sabe, ninguém encontrou, o oficial de justiça não encontrou, a Tássula também, e aí, a gente sabe que os dois andavam juntos, existe registro no processo de que houve uma comunicação entre os dois no dia do fato, né, muito embora eles neguem, que é um direito dele, mas o processo é claro, no que diz respeito a, a, ao conhecimento que um tinha sobre o outro, né, essa comunhão de desígnios, e, inclusive, tanto o Tássula quanto a Raíza, reconhecem por semelhança, eles dois na moto, então, não há o que se discutir, com relação à probabilidade deles dois. Em relação a essa ligação, a gente percebeu que existiam, né, algumas, alguns homicídios, sempre em relação a motoboys, naquela imediação ali do bugio, vocês acreditam que existe uma possível ligação entre os fatos? Não, 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 a dúvida é, Danilo não tem, não tem nenhum registro policial, Danilo não era envolvido com droga, com tráfico de droga, com roubo, com furto, quem conhece Danilo sabe disso, né, quem conhece Danilo Oliveira, ou Dão Oliveira sabe disso, é, que Danilo não era envolvido com nenhum tipo, Danilo era uma pessoa voltada para o trabalho, que contribuia para a sociedade, era um motoboy, trabalhava de terça a, de terça a sábado, né, no dia que ele morreu, foi uma eventualidade que ele foi trabalhar na segunda-feira, e aí só a espiritualidade para explicar o porquê que ele foi trabalhar nessa segunda-feira, e acabou perdendo sua vida, acabou perdendo a sua vida de forma passional, esse crime é um crime passional, de dois homens que se sentiam enciumados, por ter perdido suas mulheres, e por ele estar andando com essas mulheres, inclusive o réu, o Jonas, acabou de dizer aqui, que mandou mensagem para a Tássila, para tomar cuidado, para a menina não aparecer na rede social, por conta de pedofilia, por quê? Porque Danilo havia postado uma foto com essa criança, e um vídeo com essa criança, na rede social, e muita gente viu esse vídeo, né, muita gente recebeu mensagem para Danilo tomar cuidado, com esse tipo de comportamento, por conta do pai, que já tem um histórico também processual, foi condenado por tráfico de drogas, o Tile Lio foi preso por roubo, né, logo após o crime perpetrado contra Danilo, foi preso com um carro roubado, desmontando o carro, inclusive está condenado há 10 anos, e seis meses a oito meses, então assim, são pessoas que são voltadas para o crime, a maldade está com Jonas e Anderson, que é o vulgo Tile Lio, e não com Danilo, Danilo era uma pessoa de bem, que perdeu sua vida, e deixou uma infinidade de amigos, e uma família aí, era filho homem único, deixou três sobrinhos, deixou vários amigos, e é isso. José, muito obrigado pela sua participação, tá? Agora a gente vai ouvir o outro lado, né, a versão, isso porque tem cerca de quatro advogados, na defesa desses dois réus, que estão sendo, passando por esse processo, portanto, de interrogatório, um desses advogados, veio falar com a nossa equipe aqui, que é o Fábio Farias, para entendermos, Fábio, qual que é a versão de vocês, vocês discordam do que foi dito? Totalmente, boa noite, boa noite Mariana, boa noite a toda a sociedade sergipana, agradeço também o espaço, realmente a defesa, ela sustenta desde o início do processo, a tese negativa de autoria de ambos, levando em consideração, que assumimos o caso ainda em fase de inquérito policial, e de lá para cá, durante toda a fase instrutória, toda a fase probatória, de instrução, não se elegeu aos autos, não foi levado aos autos, provas cabais, que demonstrem a autoria, e a materialidade do fato, em fase dos dois réus, que aqui, sentam nos tribunais das lágrimas, no tribunal das lágrimas, então, a defesa, desde o início, ela sustenta, essa tese negativa de autoria, como bem dito pelo assistente da acusação, e aqui eu parabenizo, colega de trincheira, do outro lado, evidentemente, ouso discordar, em relação, ao que foi produzido no processo, hoje nós ouvimos sete testemunhas, dentre as quais, apenas duas foram testemunhas oculares, e, em plenário, afirmam, categoricamente, não reconhecer, não ter a capacidade, de reconhecer, os réus, ou, aliás, os autores do fato, lá no dia 8 de fevereiro de 2021, bem como, nós temos relatórios, interceptações, como foi dito anteriormente, que são inconclusivos, acerca da dinâmica dos fatos, no dia criminoso, no fadigo dia. Então, assim, a defesa, ela, do início do processo, ainda em fase pré-processual, até a presente data, onde nós consolidamos o julgamento, hoje e amanhã, na fase dos debates, sustenta a tese negativa de autoria, justamente por, esse arcabouço probatório, não trazer indícios suficientes, para uma condenação. Agora, muito foi dito, principalmente, agora, pelo advogado Joseph, dessa questão da quebra de alguns sigilos, de acesso a provas, que provavelmente seriam determinantes para o decorrer do processo, e nessa coincidência, no caso da versão de vocês, que são a defesa dos réus, eles não estariam juntos naquele exato momento? Não, inclusive, desde o início, até a presente data, pessoas foram ouvidas e sustentam a mesma, o mesmo argumento. quanto ao réu Jonas, por exemplo, testemunhas, pessoas que estavam com ele, no dia e no horário, no ambiente de trabalho dele, tá? Então, é que fica isso claro. Quanto ao Anderson, a mesma coisa, né? Sustenta essa ideia de que ele morava em Anacajuta e tinha uma empresa em Itabaiana, então ele fazia esses percursos aí, diariamente. E o que nós temos de provas, no tocante a essas temáticas, a esses aspectos? São herbes, são pontos de geolocalização que pegam sinais emitidos por aparelhos celulares, mas que não dão com exatidão e precisão os locais. Nós temos, por exemplo, a informação nos autos que o local que um dos réus trabalhava e morava era próximo a uma herbe que abrange toda a região do fato criminoso. Então, assim, não há significativamente falando provas cabais nessas interceptações tanto telemáticas quanto telefônicas que tragam com clareza, cabal, cabalmente, sem restar um mínimo de dúvida que foram eles os que estão aqui hoje, os autores desse delito. A gente já se aproxima aí quase 12 horas, né? Dia julgamento de júri popular. Um desses réus já foi ouvido. Qual que é a avaliação que você faz desse primeiro momento? E qual a expectativa, né? para a próxima escuta? Então, a expectativa é das melhores possíveis, né? A gente, em uma análise sumária, entende que o julgamento está correndo de maneira proveitosa, entretanto, faz a ressalva, né? Que quem julga são os sete, assim que diz o legislador, que os crimes dolosos contra a vida fossem julgados pelos pares da gente que compõe a sociedade. Então, amanhã, teremos um veredito, esperamos, enquanto Banca de Defesa, que seja favorável a nós com a devida absorvição dos nossos clientes. Muito obrigado também por sua participação, agradeço demais aos dois, a gente também é um bom trabalho, isso porque já são quase 12 horas de júri popular, a gente vai seguir acompanhando os desobramentos desse caso e qualquer novidade a gente volta a trazer aqui ao longo da nossa programação. Mariana. Mariana. Mariana.